E o que é que fica desta experiência? Valeu a pena? Valeu muito a pena. Porquê? Principalmente a nível pessoal. É uma mulher diferente, descobriu coisas de si que não conhecia? Sim, perdi muitas inseguranças. Vamos lá deixar isso de lado. Ah não, mas isso interessa, porque você não conversou comigo, é a primeira vez. Não, mas é isso, eu era muito insegura. Mas que inseguranças é que perdeu? Eu aceito e é normal gostarem de mim. Podem gostar de mim. Eu às vezes estava na dúvida porquê que as pessoas não há de gostar de mim. Há de gostar de mim. A questão é mais porquê que não há de gostar de mim. Porquê que não há de gostar de mim? Não é? Portanto, é mais por aí. Eu aceito que as pessoas possam gostar de mim. Eu aceito que as pessoas também vejam as qualidades em mim. Porque eu realmente estava muito focada a negativo. Eu estava muito focada cá fora. Ninguém visse qualidades em mim. E eu agora assumo essas qualidades também, porque realmente estavam aqui escondidinhas. Então que qualidades é que encontrou dentro de si? Ai, tenho tantas coisas. Então vá, diga lá. Então, vamos lá. Inteligente. Sou muito genuína. Sou destemida. Frontal. Verdadeira. Sou... O que é que eu tenho mais? Tinha aqui uma lista enorme. Ontem até vá pensar nisso. Eu acho que... Preparou-se para a conversa. Ou até vou-se a preparar para a conversa. Sem me perguntar as qualidades. Você mais ou menos viu as perguntas que eu colocava. Não, mas é verdade. Eu tenho essas qualidades. E é por isso que eu também cheguei onde cheguei no programa. Mas foi preciso um reality show para descobrir as qualidades, a força que há dentro de si? Foi, sim. Sim. Foi. É verdade que sim. Foi preciso o Big Brother para eu encontrar isto dentro de mim. Sim. Baixa normal. Não. Mas ainda bem que encontrou. Ainda bem que encontrou. Porque acho que o Francisco ainda anda à procura dele próprio também. Ele próprio se assume ainda como perdido, não é? Não. Você não se sente perdida na vida como, por exemplo, o Francisco se sente? Não. Eu sinto-me agora também um bocadinho perdida com aquele... Sim. Pronto. Ter saído agora e estou a tentar... Pronto. Mas eu não me sinto perdida. Eu sei para onde quero ir. Sei que também tenho o meu irmão e as pessoas certas ao meu lado para seguir esse caminho. Agora é agarrar-te as oportunidades. Quero abrir... Pronto. Fazer umas coisinhas e quero trabalhar. Já vamos à sua história de vida, mas encerrando o capítulo Francisco Monteiro, então em que é que ficamos? Gosta do Francisco Monteiro? Tenho um carinho pelo Francisco Monteiro. Mas o que é esse carinho? É um carinho, pronto. É um afetezinho. Criei um grande carinho pelo Francisco Monteiro no fim. Não há aqui nenhum... Este carinho pode evoluir... Só que ele tem um coração muito grande, não diz gosto. Isso quer dizer o quê? Tenho um coração muito grande. Cabe em muitas pessoas no coração dele. Está a falar de outras. Estou, 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 estou. Acho que foi... Ah, mas espera lá, mas eu então, percinto aí... Não é um ciúme. Não diga isso. Não é um ciúme, mas para você me dizer como argumento, como resposta, ele tem um coração muito grande, é porque se ele não tivesse um coração tão grande, se só houvesse a Márcia no coração dele, isto tinha pernas para andar. Poderia ter. Não sei, eu acho que a gente... Cá fora é que se vê, não é? Eu disse isto muitas vezes na casa. Ele não me conhece... Ele conhece-me. Este ele me dizer que ele não me conhece é uma barbaridade porque eu conheço o Francisco Monteiro e ele conhece-me a mim. O que me falta é completar com as nossas histórias da vida, é perceber o porquê certas atitudes, o porquê certas coisas. E isso é o que nos falta. É por isso que eu sempre disse que eu gostava muito de ver uma conversa com o Francisco Monteiro cá fora quando a gente saísse. Só que aquele pós-bebê, para mim, achei um bocadinho feio. O pós-bebê, que é a idade discoteca? O vídeo na discoteca, não gostei nada, porque aquela expressão, foi o que eu também já disse na Cristina, aquela expressão, aquilo que ele diz, fez-me relembrar... Pronto, a gente contava chateada, aquele sentimento menos bom que ele provocava em mim e não vamos esquecer da beijuta. Não queria falar isto em rei nacional, mas a beijuta com a Joana aconteceu e para mim também... Não, não, ao Manoel Lisgocha, não quero saber. Então vamos lá ver uma coisa. Não, não, se você ficou melindrada, você gosta de Francisco Monteiro. Não, porque para mim é incoerente. Como é que uma pessoa que diz, pronto, que a gente passa a semana... Aleluia! Diga lá. Não, mas é verdade, eu não gosto dessas coisas. Eu, se gostar de alguém, não vou andar aos beijos com o outro. Para mim não faz sentido. E principalmente quando nós tivemos a aventura que tivemos na casa e que a relação... Pronto, e também foram acontecendo algumas coisas, principalmente tudo aquilo que a Joana dizia de Francisco Monteiro, tudo as insinuações que houve da Joana, mesmo em relação a mim, em que a situação que ela colocou, o Francisco Monteiro, para mim não faz muito sentido o que aconteceu. Sabe que há apostas feitas. Há. Há quem tivesse feito aposta de que vocês ainda iriam ter um caso. Você quer apostar? Eu ontem eu tentei apostar com... Eu ontem eu tentei levar a aposta com o irmão do Francisco, mas não deu resultado. O Cláudio apostou. Pois eu sei. Acho que foram 10 euros, não sei. 50? 50 euros. Sim, eu ontem eu queria apostar a 100, mas o João... Mas eu tenho alguma coisa com essas apostas? Não, sei. Eu só sou o cavalo corrida. Não, não... O cavalo habitualmente não ganha. Ganha talvez um fardo de panha. Exatamente. Então, aposto? Não sei, eu pronto. Há que ter uma conversa. E há que esclarecer coisas entre os dois. Não sei, eu não sei.